Eu acredito que se o Gustavo Lima for preso, o Brasil vai parar e ir lá com ele, afirma a advogada. Eu vi isso, eu vi lá no chinês agora. Qual seria a reação de você se o Gustavo Lima fosse preso amanhã? Quer dizer, vai ser, né? Porque ele já foi declarado. Porra, eu ia fazer uma live rindo pra cara dançando. Já foi declarado, eu tenho certeza que é assim que fala, doutor. Já foi declarado preso. Tu tem 24 horas pra entrar aqui. Ele tá em Miami. Ah, mas não vai ficar o tempo todo em Miami. Na verdade, dá assim. Uma hora, na verdade, dá assim. Qual é aquela que tá sempre lá também, a Fontenelle, né? É, a Tônia Fontenelle. A Tônia Fontenelle já veio aqui três vezes no programa. Tiago Fontenelle. Os caras fogem, cara. É muito fácil fugir. É só pegar um avião e fugir, entendeu? Sai pra Cosme, como não entra. É, não entra. Pior que não, é pra buscar, pra achar. O bagulho do tigrinho é porque é lavagem de dinheiro, né? É uma parada dessa. É, é a casa de apostas. Não vamos culpar o tigrinho. O tigrinho não tem nada a ver com isso. Dessa vez aí, não sei. É só um animal que também foi usado. Algumas casas de apostas estão fazendo lavagem de dinheiro e usando essas influências pra... Ah, mas isso ainda é crime. Crime sem vítima. Porra? Só queria... Só queria dar opinião. A vítima foi a Brahma, que fica depositando a conta da minha avó. Deposita, pessoal, aí, Amé. Nossa, cara. Ó, eu quero falar uma coisa. Se vocês querem ver um... Atrocidades, o filme, assistam o headcast do Três Oitão. Ah, achei que era live do pastor. O Sacânico. A gente tá divulgando a live do amigo. Atrocidades, o filme. E eles concordando com o outro, né? É só isso, cara. Eu fiquei assim... O Sacânico? É, coitado do Sacânico. Colocaram ele ali também. Ele é bonzinho, ele fica rindo. Aí ele fica defendendo. Ele fica assim, falando mais absurdo. Tem alguém que falou um absurdo aqui, uns três episódios atrás. Falou um absurdo. E a gente tava aqui, né? Nem prestou atenção na hora. Mas, né... Ah, tá. Nesse programa, falaram mais absurdo ainda que isso, que foi dito sobre o mesmo caso. Mas é um negócio que você fala assim, quê? Esperava isso no Magal. E aí tá todo mundo rindo. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu falo, caralho. Nove mil pessoas. Mas é isso. Vamos lá. Próximo. Próximo. Portal Porp Baix. Agora, Léo Dias pode ser preso por intervenção em uma investigação federal. Ao vivo no programa Fofocalizando, o jornalista afirmou que foi ele que avisou o Gustavo Lima sobre sua ordem de prisão. Além disso, o colunista de Fofocas afirma saber do paradeiro do cantor Cezanne. Puta, ele vai de bucha. Ele vai de bucha. É muita vontade de fofocar, mané. O maluco é preso, mas conta Fofoca. É, caralho. Eu seria preso por fofoca. Eu adoro fofocar, cara. Ele é um fofocado. Fofocado no que ele faz. Esse aqui, esse é prisão perpétua. Não vou contar o que ele foi. Eu vou contar o que ele foi. Mas domingo, domingo, domingo eu fiquei possesso com o doutor. O doutor está prontando. Domingo, 10 da manhã, eu fiquei possesso com o doutor. Falei, o seu que lá, o seu que lá, o seu que lá. Aí, veio uma mensagem dele assim, depois de duas horas. E eu assim, doutor, eu não quero mais falar contigo que hoje eu quero que o meu dia seja legal. Vou me drogar, vou me drogar mais tarde e não quero ficar pensando em problema para não bater a bad vibe. Black passou duas horas e ele, Bagal, tem uma fofoca boa que eu sei que vai, não vai consertar o que eu fiz. Mas você vai ficar feliz. A gente usa as armas que nós temos. Mandou uma fofoca achando que cara, agora eu estou. Eu já entreguei, eu já entreguei. A gente usa as armas que nós temos. É até coisa melhor do que falar mal dos outros. Novo Leão. Fofoca. É muito bom, cara. Era boa, era boa a fofoca. Era boa. Pessoal fica falando assim, não, tem que tentar falar menos mal das pessoas. Pô, tá maluco, é bom demais. É bom demais, cara. As maiores coisas do mundo é fofocar com os amigos, velho. A gente fica, cara, o grupinho do Brachada. Meu Deus, se um dia alguém for hackeado, acho que acaba... Ó, tem umas três influências que a gente ficou o dia inteiro zoando. Não brinca com a gente. Três? Agora eu estou bolado. Vamos botar, vamos botar para apagar a mensagem agora no grupo do Brachada. Temporário? Eu sei duas. Mensagem temporária. Do Brachada? Três? É. Pô, agora... Tem uma que nem influência, é o cara pega no pé, bicho é ruim. Ah, tá, lembrei, lembrei. Tem uma que é civil, mano. É, bicho é civil. É, bicho é civil. Aí, ó. Olha só quem tu trouxe aí. Eu não falo nada, eu não falo nada. Ele é foda. Aí, ele é chato, mano. Ele é chato. Ele é chato. Cara, não tem nada. Olha isso, amiga, aí. Caralho, meu. Esse cara está aqui. Black, o grupo do Brachada, às vezes, eu fico falando mal de cinco pessoas e ninguém respondendo. Eu falo, pô, isso aqui eles vão responder. Manda outro. Aí ninguém manda. Manda de novo, manda de novo. Porra, viado. O cara fica caçando gente na internet para... Fica dando F5, viado. Porra, bicho é goleiro. De mil apicultores. O que é apicultores? Ah, de cois de abelha. Tem que criar abelha. Por causa de você, ficamos no prejuízo. Muita abelha. O Ryan falou, ninguém fala nada para não aparecer no print. Aí, ó. Aí, o nosso... Como é que é o... Que você tinha falado lá? X9? É. X9 pra caralho. É o Ryan. É o Ryan. Cara, tem X9 no grupo de broxada. Está soltando o preso. E não está vazando entre a gente, não. Está vazando para fora também. Está indo para fora, é. É tipo assim, vou inventar um nome. Pô, galera, mó chato, né? Porra, o Gustavo Lima parou de mandar mensagem para a gente. O Gustavo Lima veio no mesmo dia. E aí, vocês estão bem, cara? É sério. Não acontece isso? Aí é fã, né? O que o pessoal está vazando de fofoca do Bruxão? Eu acho que, ó... Esse aqui... Está sem graça, Moreno. Está sem graça, gordinho. Olha a cariúcha aí. Olha a cariúcha aí. Já demitiu o Maurício Osório de três empregos, já. Está sem graça, gordinho. Está soltando fofoca. Ô, boca. Ô, boca, Maldito. Ele não consegue. Ô, foquinha. Sem fofoca. Sem fofoca. Moleque, ele solta as coisas que eu falo. Caralho, eu falei que não era para falar. Eu falei que não era para falar. Na reunião, ele manda... Caralho. O Arrasca e o do Bruxada, porra. Porra, ele dá aula, mané. Eu falo, caralho, moleque. Ô, pai, vai segurado aí, cara. É coisa nossa, conta para os caras, não, pai. Ele vai lá. Guarda para a rede, pai. Ele vai e fala. Aí, galera, e o Magal que bruxou esse para a semana, pô, porra? Gominho afirma que o cantor Shawn Mendes ficou muito pirado na dele. É a Katy Perry também. Ficou em mim? Eu não estou louco. Vocês vão ter que aceitar que o Shawn Mendes ficou muito pirado em mim. Eu não estou louco. Eu filmei tudo sem querer. Ele não tirava o olho de mim. Por que está com uma foto do Ed Gama ali embaixo? É isso que eu entendi ali. Essa versão do Gominho aí não me cai bem. Eu gostava dele com cara de palhaço. Agora que ele está igual eu conheço. Ele era aquele gordinho engraçado que tu dava mole, ó. Ó, queria pedir desculpa. Ontem eu testei a amizade do Ed Gama. Testei a amizade do Ed Gama. Testei bem. Eu estava chato com ele ontem. Olha aqui o meu ouvido. Está com fungo. Olha aí, coéca. Todo rock giga. Moleque. É que ele foi vestido de uma maneira excêntrica. Eu também fui. Só que aí eu fiquei zoando ele, tá ligado? Só que ele já falou, ah, já entendi que eu estou mal vestido. E eu ficava, tipo, cara, isso aí é falta de educação sua. Isso aí tu faz mesmo. Hoje eu acordei e falei assim, caralho, moleque. Fiquei fazendo a piada com como ele estava vestido. Te botou na boa. Mas vai ver lá. Como é que está? Bota na tela comigo! Bota na tela comigo! Isso é inconveniente, moleque. Caralho! Comecei a falar, quer segurar meus tacos de golfe? Porque ele estava... Ah, eu gosto dele, eu gostei dele. Ó, AK47, R$2,50, hein? Você já sabe a mensagem que é. Posso falar, é de gama hoje em dia? É top 5 pessoas que eu gosto. Top 5 pessoas que eu gosto. Então sério. Já foi mais. E é um negócio que ele teve que fazer, é conseguir um camarote pra mim. Olha o Gredal Magal, cara. Ele soltou de 23º pra aqui. Moleque, eu... Conseguindo um camarote novo aqui. E eu avisei pra todo mundo, o caminho do coração do Magal é muito fácil. Eu estou chegando meia hora antes, o Magal está muito mais amigo meu do que de vocês. Eu estou chegando mais amigo que vocês. Imagina que você consiga um camarote do Lopalooza pra mim. Porra. Mas o Gredal é muito foda. Ele é foda. Recarregando. O Gredal é um pokémon. Agora é que o Sérgio não se lembra. O Gredal é um pokémon com a comédia. O Gredal é um pokémon com a comédia.